Fala galera, beleza? Então tá, então vamos tá prosseguindo com o detonado do Harry Potter e a Pedra Filosofal, então vamos descer aqui nas masmorras, esse jogo é Papacetion 1, tá? Pra quem ainda não sabe, nossa, esse título já vai até aí, o que eu tô falando? Vamos lá, pega os feijãozinhos aqui e virem, vão pegando Ai, ai Ixi, olha o professor burro aí Ai, 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 professor idiota, mano Ai, ai, vamos lá Venho pra cá galera, vamos lá, vamos abrir essa porta aqui Vamos lá Agora vamos, ai, agora a gente vai entrar pra uma salinha aqui bem mais diferente, né? Uma sala aqui de baixo, né? Não sei nem o nome Hum, venho pra cá, né? Agora os desafios serão bem melhor, melhor, mais... Mer... Ah, droga Agora os desafios vão tá bem um pouquinho mais, é, difíceis do decorrer, né? Mas tudo bem Hum, venho pra cá, né? Opa, vamos pra cá, né? Aqui mesmo, vamos lá Vamos lá, ela vai mandar a gente entrar agora aqui Vamos lá, entra aqui, opa Porque agora, é, cada fase tem tipo um saborzinho diferente de... 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 feijãozinhos Então vamos lá, agora a gente vai aprender o vetiço novo, beleza? Então vamos lá Agora ele vai ensinar, ó, bolinho quadrado e X, certo? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá, é, X quadrado triângulo, X triângulo bolinha, triângulo quadrado bolinha, X triângulo bolinha, bolinha... opa Bolinha, triângulo... Falta, fodal... Pronto É isso aí galera, mais nada Fizemos a posiciona Só você digitar aqueles negocinho lá Tá louco mano, faz melhor seu velho careca, burro É galera, nem é na verdade ele nem é careca, né? Mas tudo bem Olha lá, agora Ó alguma coisa E o cara de novo ali, mano. Sai pra lá. UAAH. Morri. Que viado, mano. Não, cara. Eu te pego, cara. Fica esperto, não. É, cara. Aquele cara lá é gordo. Não sei se a galera vai carregar uma pagininha aqui muito massa, gente. Olha. Oh. Que lugar é esse, meu? Olha os ogros ali. Hum, hum. Ha, ha. Venho pra cá. Jogo esse bagulho nele, ó. Ele vai espirrar e vai cair ali. Certo? Agora vamos esperar aquele outro ali. Mirem nele. Que é bem mais fácil. Mirem. Espera ele chegar naquele... Naquele... Aquele negocinho ali, ó. Aí, ó. Chegou. Joga nele. Ele vai espirrar. E vai cair, correto? E aí, vamos ganhar mais pontos. Peguem os feijãozinhos. Quem quiser ir. E vamos prosseguir. Ah, é aquele doido lá. Então, vamos lá. É, vem pra cá, né? Ficou atirando até achar o gatinho dele. Se não, esse gay não vai parar de ficar falando com a gente. Ah, o gato dele aqui. Galera, vamos... É... Vamos esperar o gatinho seguir nós, né? Certo? Ai, ai. Vem logo, bicho feio. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, bicho feio. Vamos. Vem pra cá. Vem, gato burro. Vem, galera. Vamos pra cá. Espero o gatinho vim. Faz feitiço nele. Garde um Leviosa. Vamos levar ele ali pro dono dele, né? Aí, ó. O maluco tá gago, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar esse crominho aqui. Muito foda. Né? E tudo bem. Vamos clicar em não. Entra aqui. Ahm. Não sei se aqui vai ter uma cor de ceninha, galera. Não tenho muito... Muita recordação, mas tudo bem. Vamos pôr essa alavanca aqui, né? Ahm... E vai se abrir uma coisa muito massa aqui. Aí. Vai abrir a portinha ali, certo? Agora... Opa. Agora vamos... Abrir aqui. Essa parte aí é muito chata, meu. Eu odeio essa parte, mas tudo bem. Espera ele vir pra gente poder pular. Pula, hein? Ai, ai, morri. Quase. Ui, ai, ai, mãe. God. Pula. Pula. Ui, quase que eu morro, galera. Mas tudo bem. Vamos lá. Pula aqui. Ai, God. Ah, morri. Droga. Vou começar de novo. Ai, 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 mãe. God, vou morrer. Ai, my God. Socorro. Ai, ai, vou conseguir. Vai, 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 vai. Ai, my God. Ai, my God. Ah, morri. My God, meu. Que que é isso? Ah, morri de novo. Caralho. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, vamos ver se agora eu vou morrer, rapaz. Ha, ha. Ai, ó. E quando a gente passa, tem até uma musiquinha, cara. Vamos pegar um sapinho aqui, né. Vamos empurrar essa alavanca. Ai. Ah, vai se abrir a portinha. Vamos pra cá. Agora que a gente passa de boa, né. Eu mesmo que não vou voltar de novo lá. Vem pulando aqui e entra aqui nessa porta. Beleza? Ah, vamos pra cá agora. Tem um ogro dormindo ali, né. Tá roncando, rapaz. Tá roncando que nem um porco. Galera, eu vou fazer uma coisa muito massa nesse cara. Aí, galera. Vem pra cá. Que vai ter outra alavanca. Vamos empurrar. Pra abrir outra porta, né. Não, ó. Pra subir um degrau. Aí. Ixi. Aí, aí, aí. Vem pra cá. Virem aqui. Quem quiser pegar o feijão. Ah, não. Vou pegar assim. Vem engajar um levião. Aí tem que fazer silêncio, né, galera. Mas já que eu sou esperto, ó. Deixa aqui na palha. Pega a chave. Mas já que eu sou muito legal, galera. Ó o que que eu vou fazer. Que bonito. Ó. Acorda, filha da puta. Socorro, socorro. Vem cá. Abre a porta. Assim que o cara vê. E ele vai dormir de novo. Por isso que eu acho mó massa. Pula aqui. Vamos pulando. Suba aqui. Aí. Tô jogando com joystick, tá, galera. Comprei um joystick. Novo. Joystick, na verdade, não tinha joystick, né. Mas tudo bem. Vamos lá. Aff. Ih, chegou nesse vagabundo de novo. Ah, socorro. É, galera. Vou parar o detonado por aqui, então. Nos vemos no próximo vídeo. Então, beleza. Valeu. E fui. Até o próximo vídeo. Fui, fui, fui. Tchau, tchau. Obrigado.